Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar de uma novidade no áudio do jogo. Olhem só o que o Anzitz comentou aqui, que a música reproduzida agora pelos NPCs é gerada por inteligência artificial. A Epic Games habilitou um novo teste de MetaSounds, uma nova geração de fontes de áudio do Real Engine 5. Então tá aí, né, a Epic Games vem trabalhando bastante nisso, né, tentando colocar sons sendo reproduzidos por inteligência artificial. Essa mudança já tinha acontecido algumas semanas atrás, por exemplo, com as fogueiras que eu tinha falado aqui no canal. E muita gente comenta, né, ah, eu não vi diferença nenhuma, né, o áudio tá exatamente igual. Realmente não tem muita diferença no som reproduzido, mas sim, né, muda a forma que ele é reproduzido, tá ligado? E isso com certeza, né, tem algum objetivo mais específico aí por parte da Epic Games, né, eles estão trabalhando bastante nisso, né. Então já fiquem ligados, né, que várias mudanças no áudio, né, assim como essa, de serem gerados, né, por inteligência artificial, podem estar chegando ainda mais no futuro do jogo, beleza? E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um novo console, né, que vai ser vendido, ou já começou a ser vendido, não tenho tanta certeza ainda. Mas enfim, né, que você consegue itens exclusivos. E eu estou falando do Xbox Series S. Olhem só, tem essa versão, né, do Series S que você consegue itens no Fortnite, no Fall Guys e também no Rocket League, né, os três jogos mais famosos, basicamente, aí que pertence, né, a Epic Games. E no Fortnite, né, você consegue, além de mil V-Bucks, que é bastante coisa, né, todo mundo gosta de V-Bucks, você também, né, consegue aí o pacote do Chave Mestra, né, que é como se fosse a skin do Chave Mestra, um pouco diferente, que tem ali, né, envelopamento, picareta e também a própria skin. No Fall Guys você consegue mil moedinhas, que eu esqueci o nome delas, mas é mil moedinhas. E no Rocket League, né, você consegue mil créditos. A melhor recompensa, né, claro, é no Fortnite, porque além dos mil V-Bucks, você também consegue o pacote. Então tá aí, né, uma parada exclusiva que vai ser, né, desse console. Já tiveram itens exclusivos de consoles, né, específicos no passado do jogo, e esse aqui, né, mais um deles. Então se você tá afim de comprar um Xbox Series S, fica ligado que vai ter essa versão exclusiva, aí com recompensas bem legais nesses três jogos. Aí você me pergunta, já começou a ser vendido? Bom, eu dei uma pesquisada, acredito que sim, em lojas físicas lá na gringa. Aqui no Brasil, né, lógico que ainda não tá sendo vendido, porque aqui sempre demora um pouco mais. E online eu também não vi muita coisa, tá? Pelo menos eu não procurei tanto, assim, pra achar, então eu não tenho certeza, né, se ainda tá à venda aqui, né, se você quer comprar o console de fora, por exemplo. Eu não vi ainda isso, tá ligado? Mas enfim, né, tive mais informações sobre isso, né, tipo, não tem muita gente falando sobre, então talvez não tenha muitas unidades ainda sendo vendidas. Eu vou tá comentando aqui com vocês, tá? Mas enfim, né, itens exclusivos, claro, né, o pacote vai se tornar, de certa forma, bem raro, né, porque quando é exclusivo de console, pouquíssimas pessoas, né, acabam tendo ainda a conta. E galera, outra parada importante, né, sobre o lançamento do rádio do Drop Aero, que eu tinha comentado aqui com vocês, né, que foi vazado nessa última atualização, não chegou ainda no jogo, mas muito possivelmente vai chegar na semana que vem, né, que não vai ter atualização, né, o item já se encontra nos arquivos, então é uma grande possibilidade dele chegar terça-feira da próxima semana. E também não é só isso, porque, olha só, hoje, né, foram lançadas missões da semana 7, né, inclusive tá aí uma parada importante, né, caso você goste de upar aí bem rápido e tudo mais, tá precisando de XP, né, hoje foi liberada umas 7 missões para você estar completando, cada uma concede 20 mil de experiência. E vocês podem ver, né, que a segunda missão ali do canto esquerdo, né, em verdinha ali, que era pra estar disponível, tá escrito o seguinte, ó, use um disc que entrega em diferentes partidas. E esse disc que entrega, no caso, né, o rádio aí do Drop Aero, que eu tinha falado pra vocês, que não chegou ainda, tá ligado? Então, no caso, essa missão, né, foi substituída pela missão do lado direito, né, causa dano a oponentes com espingardas, tá? Enfim, né, se Epic Games tinha colocado uma missão aqui do item nessa semana e substituiu, quer dizer que o item tá muito próximo de ser lançado. A mesma coisa, né, por exemplo, com os aviões, que tinha missões deles semana passada, né, eles acabaram não voltando, não voltaram nessa semana também, mas eu acho que eles não voltaram essa semana, porque também, né, começou a semana do Star Wars, então a Epic Games acabou trazendo itens com essa temática. Então, o meu palpite é que os aviões podem voltar também junto, né, com o lançamento desse item do Drop Aero na próxima semana, tá? O que importa é que os itens estão muito perto aí de aparecerem no jogo. Eu tô bem empolgado pra ver como é que vai ser esse item aí, né, prometo ser bem interessante, né, pra quem não viu aquele vídeo, né, foi vazado, que a gente vai poder chamar um Drop Aero, mas não somente um Drop comum, a gente vai poder chamar um Drop de Veículo e um Drop de Cura, tá ligado? Que acho que só vai ter item de cura, né, assim como a Lhama, por exemplo, e isso é um negócio muito louco, tá ligado? O negócio de veículo ali achei meio desnecessário, só você vir um veículo meio diferente, né, porque, imagina só, você pega o item, que acho que não vai ser fácil a gente encontrar esse item aí, porque é muito bom, o que você vai chamar? Um Drop Aero, um Drop de Cura, ou você vai chamar um Drop de Veículo? Óbvio que o Drop de Veículo vai ser a última opção, né, porque é fácil a gente encontrar veículo na partida, então vamos ver, né, como é que vai ser isso aí ainda. Enfim, né, tá aí então, né, foi vazada essa missão pra gente, né, indicando que talvez o item já chegue na semana que vem. E bom, rapaziada, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Sabre de Luz. Bom, eu já falei aqui no canal diversas vezes, inclusive, que será muito legal, né, porque lançar o Sabre de Luz sendo picareta. E bom, eu não vou falar especificamente sobre isso, mas olhem só, né, um cara postou isso aqui no Reddit, que ele comentou exatamente o seguinte, ó, ok, os Sabres de Luz míticos eram legais três anos atrás, mas agora, né, por favor, traga eles como picaretas. E se as pessoas, né, reclamarem que estão confusas, né, tipo, ah, se o cara tá com uma picareta ou tá com o Sabre de Luz, só fazer um modo por tempo limitado, né, um modo separado, no caso, para o Sabre de Luz. E, manos, esse post aqui teve muitos comentários, né, muita gente concordando com isso, e muita gente falando ainda mais, né, sobre o Epic Games tá demorando pra lançar o Sabre de Luz sendo picareta. Um cara, né, comentou, por exemplo, uma parada bem interessante, que o mundo do Star Wars, né, vou dizer assim, tem muitos itens legais, e a Epic Games só traz os mesmos itens sempre. Sabre de Luz, né, o Rifle, tá ligado, também de volta. A gente tem, né, a Sniper do Mandaloriano, que é muito legal, o Jetpack também, né, que acabam voltando também de vez em quando, mas não é sempre, tá ligado? O que mais volta, com certeza, é o Rifle Blaster e o Sabre de Luz. Não tô dizendo que os itens são ruins, mas tem muitos outros itens, muitas outras armas do mundo do Star Wars, que a Epic Games poderia trazer, e sempre acaba reciclando o mesmo tipo de item. Então, o que a galera fala bastante é que, tipo assim, o Sabre de Luz já deu aquela enjoada. E eu concordo, de certa forma, porque, tipo assim, eu acho o item bem divertido ainda, né, eu acho legal matar o Sabre de Luz, é sempre legal, né, um item bem diferente. Acho que vocês concordam, só que, ao mesmo tempo, o item é meio inútil em partida normal, porque, convenhamos, é bem difícil você eliminar alguém com o Sabre de Luz, porque, mano, você toma tiro muito fácil, não causa tanto dano assim. Eu acho que a Epic Games, inclusive, né, poderia já ter bufado o Sabre de Luz, tá ligado? Porque, pra ficar mais fácil matar, realmente, não é fácil, né, pelo menos na minha opinião. Então, a galera, né, acaba ficando um pouco chateada em usar o Sabre, né, tipo, apesar de ser divertido, a gente morre muito com ele e tudo mais. Então, tá na hora da Epic Games, sei lá, fazer um modo separado pro Sabre, ao mesmo tempo, né, por conta disso, lançar o Sabre sendo picareta, será uma solução muito legal, na minha opinião, né. E Star Wars, pra quem não sabe, a parceira começou lá em 2019, se eu não me engano, já faz muito tempo, né, 3 anos aí, e até agora, né, a Epic não fez aí a vontade da galera de lançar o Sabre sendo picareta, né. Enfim, né, comenta a sua opinião sobre isso também. Eu acho que a Epic Games já tá demorando um certo tempo, né, pra fazer isso acontecer. Mas, enfim, né, vamos ver o que a Epic Games vai fazer no próximo evento de Star Wars aí no jogo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí, né, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, e, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!